E esse cinto está carregado Está chegando da Coreia Os contêineres da gêmea, os contêineres, olha aí Dá para ter uns 25 É bonito, hein? Cante todo Os 300 metros de comprimento Mais, né? Os 500 metros de comprimento Os 100 metros de comprimento Os 500 metros de comprimento Obrigado.